Essa menina é mulher da pele preta 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 Linda princesa, toda linda, bela Sua rosa graciosa, cor de nome cinderela Luz do meu viver, paraíso que inspira És meu bem querer, joia rara da vida Meiga romântica, espírito puro, a verdadeira Dama mais linda do mundo Emoções, sensações, quero ter com você Loucuras e prazeres, desejos, vamos viver Vem comigo, vem bailar entre os braços Quero estar, vamos realizar Tudo e tudo o que sonhar Me dá água na boca Ver você com pouca roupa Te desejo em minha vida Vida, minha vida toda Faz tudo o que desejo Tudo o que sonhei Vem ser minha rainha Deixe o seu serreio Caminhos com pétalas Pra você passar E tenha certeza que Fá pra ele vou te amar Pra você vou te amar Essa menina mulher Essa menina mulher Na pele preta 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 Linda princesa Toda linda, bela Formosa, graciosa Cor de nome, Cinderela Dois do meu viver, paraíso que inspira És meu bem-querer, joia rara da vida Veiga, romântica, espírito, pura, verdadeira dama Mais linda do mundo, em ver com sonhos, sensações Quero ter com você, loucuras, prazeres, desejos Vamos viver, vem comigo, vem malhar Em dois braços quero estar, vamos realizar Tudo o que sonhar, vem me dar com a boca Vem você, vou arrumar, desejo em minha vida Vida, minha vida toda, és tudo o que desejo Tudo, tudo o que sonhei, vencer Minha rainha, deixa seu sorrido Caminhos com pétalas, pra você passar E tenha certeza que pra sempre vou te amar Essa menina é mulher, da pele preta Lá, já, essa menina é mulher, da pele preta Essa menina é mulher, da pele preta Lá, já, já, essa menina é mulher, da pele preta Luz do meu viver, paraíso que inspira Luz do meu bem-querer, joia rara da vida Essa menina é mulher, da pele preta Essa menina é mulher, da pele preta Luz da minha vida, essa menina é mulher, da joia rara Menina é mulher, da pele preta Menina é mulher, da pele preta Mulheres vulgadas, mulher não fala mais